George Poblista Grito Marcial Eu estou extremamente feliz que eu estou com o Mestre Vardo da Riva Que é uma pessoa que eu sempre ouvi falar de várias pessoas que eu entrevistei Sempre chegava no seu nome, Mestre E sempre foram coisas muito boas que eu ouvi falar sobre o seu trabalho Para a gente iniciar a entrevista, como que você conheceu o Jiu-Jitsu? Quem foram os seus mestres? Qual foi o seu tempo de caminhada de branca até preta, Mestre? Boa! Primeiro, prazer estar aqui contigo Quer dizer tudo bem, Mestre Umas dificuldades para marcar essa correria do dia a dia Bom, eu nisso na arte marcial, eu comecei no Judo, com 8 anos E me formei em faixa preta com 19, 20 anos, acho 21 anos, acho E depois, mais tarde, quando chegou Sempre participei de competições de Judo Até então E quando chegou o Jiu-Jitsu aqui na ilha Eu tinha uma dificuldade na parte de solo, no Judo Eu era muito ruim no chão Dá pra arremessar? Eu derrubava, mas eu não fazia o chão bom Eu não tinha uma técnica boa de chão E a minha escola de Judo, do meu professor Eles sempre treinaram muito chão, né? E eu não sei porque o meu chão era muito ruim E o meu professor, quando chegou o Jiu-Jitsu aqui na ilha No Rocha, que é o meu professor de Judo Ele falou, pô, tu tem que treinar Jiu-Jitsu Para melhorar a tua parte de chão e tal Tá muito ruim e tal Aí como uma opção para melhorar a parte do Judo Eu acabei Iniciando o Jiu-Jitsu Em 92 92, né? Eu nem sei afastado 92, ó 92 E comecei a iniciar o Jiu-Jitsu Pra, a princípio, pra melhorar a parte de chão, né? E acabei me apaixonando pelo Jiu-Jitsu Treinar Jiu-Jitsu era um pouco mais fácil É um pouco mais fácil do que o Judo, né? O treinamento de Judo é É barra pesada, né? Eu treinava em nível de competição Os atletas da minha equipe eram tudo atletas de competições também Machuca muito as quedas? O Judo, ele é bem Muita contusão de ombro Tanto é que o meu problema hoje Mais ainda é os ombros Mas... E nessa sequência eu acabei Me apaixonando pelo Jiu-Jitsu E... E comecei a treinar Jiu-Jitsu Comecei a competir em Jiu-Jitsu E... Fiz algumas competições de Judo Até... Nesse intervalo aí Nesse tempo que eu comecei a treinar Jiu-Jitsu Tipo, um ano depois eu... Um pouco... Um pouco... Chegou a um ano depois Eu fui lutar um campeonato de Judo E vi de extrema Facilidade de... Dominar o adversário no chão E eu vi o quanto eu evoluí no chão Já em... Em pouco tempo de treino Eu acabei me apaixonando pelo Jiu-Jitsu Tô no Jiu-Jitsu até hoje E acabei parando treinar Judo Em consequência de... Do próprio treinamento em si Que é um... Bem exigido Parte de queda E coisa... E o Jiu-Jitsu Parte do solo um pouco mais tranquilo Não que eu... Até hoje eu continuo treinando E... Dando aula de Judo Para a minha equipe de Jiu-Jitsu Né? No caso Meus alunos todos Eles sabem trocar Usam a nomenclatura ainda Na parte do Judo Do nome dos golpes E tal Eu acho que é importante isso É... Como a minha escola Eu sou um faixa preta de Judo Eu acho que... Alguns professores usam o nome Outros nomes Eu uso... Procuro sempre usar o nome Do Judo mesmo A nomenclatura que vem do Judo Ponsiô Tomenegei Harai Enfim E aí... Acabei iniciando Entrando no Jiu-Jitsu Me apaixonei pelo Jiu-Jitsu E... Estão bem até hoje Várias competições E... Eu digo que é uma coisa Que eu acho que nunca mais Eu vou parar de fazer Mas quem foram os seus mestres? De Judo ou foi o Rocha? De Judo foi o Rocha Eu comecei com o Sogo Mestre Sogo Que foi um dos primeiros De Faixa Pretas Aqui pra... Que veio pra... Pra Florianópolis Né? Do Judo? É... Meu professor Inclusive Meu professor Meu mestre Rocha Ele é aluno do... Foi aluno do... Do... Do Sogo também Né? Aí na sequência Eu acabei Até por... Por motivos de... Eu morava num... No Street Aqui no Balneário E ele dava aula no Clube 6 Então eu era muito próximo Acabei treinando com ele Nessa facilidade Acabei me formando Me formei Faixa Pretas com ele E o Rocha Um dos melhores Professores de Judo Tinha atletas de nível Teve atletas de nível De seleção Tudo, né? Que... Passaram de brasileiro E só não foram pra Olimpíada Mesmo porque... É... Envolve muito dinheiro Né? Motivos de políticos Talvez Grana também Na época Os apoios não eram tão Tão fortes Que até como Hoje Até eu digo É mais fácil, né? Sim Para o atleta chegar, né? Sim E é isso E Jiu-Jitsu? Com quem foi que você treinou? Jiu-Jitsu? Vamos continuar, então Aí o meu início aqui no Jiu-Jitsu Foi com o mestre Tonicão, né? Que é meu mestre até hoje Tenho mau carinho por ele Na sequência O próprio Tonicão Com os alunos dele O professor Murilo E o professor Serginho Começaram a dar aula na academia também Eu acabei Treinando Mais desses momentos Com o Murilo E o Serginho também E... Minha passagem Pela Taquiduplo Foi até a faixa roxa Né? E... Da faixa roxa Até a preta Eu fui com o mestre Della Riva A gente... Comecei a representar o mestre Della Riva Aqui em... Em... Em Floripa Em... 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 Em 99 Eu iniciei Ele chegou a ministrar a aula aqui Ou você teve que ir pra outra? Não, eu... Todas as vezes eu sempre viajei e fui pra lá O Della Riva sempre procura trazê-lo aí sempre que pode ir pra seminários e tal E... Já vim várias vezes aqui visitar a nossa academia, né? A gente tá... A parte do meu conhecimento no jiu-jitsu foi com o Tonicão e com o mestre Murilo e Serginho, né? E hoje eu tô com o Della Riva já há muitos anos também Mestre é um exemplo... Um exemplo como pessoa também Eu acho que isso é uma coisa que... Que na arte marcial ela tem muita... A gente tem que ter isso como referência, né? Sim Pra seguir dentro da arte, do espírito da arte marcial Ter um mestre Pessoas que me formem, né? Que estão me formando Caráter marcial De uma forma correta Sim Grito marcial